Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos Pra quem tá chegando aí agora e ainda não me conhece, muito prazer pessoal Meu nome é Charline Moraes e esse daqui é o nosso canal de imóveis aqui da cidade de Pompocê Pessoal, na oportunidade de hoje eu vou mostrar pra vocês ali lotes que surgiram no Alvorada e Papacacinha Bem conhecido aí pessoal, viu? Onde já tinha esgotado os lotes, tinham 7 Fui vendido todos os 7, graças a Deus E surgiram mais 4 pessoal, uma opção muito boa, vou mostrar pra vocês Segue aí no vídeo até o final Pronto pessoal, já chegamos aqui já, Alvorada e Papacacinha Eu gravei os pedacinhos do celular, não sei se ficou muito bom Mas era só pra vocês terem uma noção Do quão perto é daqui pra rua, viu? Pra você ver, eu gastei 2 minutos Isso é porque eu vim devagar na moto, né? Que eu tinha que vir devagar com o celular gravando 2 minutos pessoal, eu gastei 2 minutos certinho Tá aí a moto E o local é esse aqui, ó Pega a compensa cerca-viva aí Todinha Aqui é a primeira entrada E tem a segunda entrada lá na frente Então tá aquela placa grandona ali, ó Ali é a outra entrada Vamos lá pessoal, os lotes que surgiram foram 3 bem aqui no começo E o tem um tá praticamente vendido, né? Tá em negociação aí São os lotes 2, 3 e 4 2, 3 e 4, os da quadra 2 E o lote 17 também, né? Cada um pessoal São 1.000 metros quadrados 25 de frente por 40 de fundo E aqui pessoal As condições são 20.000 à vista E 25.000 no prazo Como é no prazo? No prazo pessoal É 2.000 de entrada E 92 parcelas de 250 reais 2.000 reais de entrada E 92 parcelas de 250 reais Esse daqui é o lote 1 Esse aqui não tá disponível É o lote 1 Esse aqui, ó 25 por 40 Como disse a vocês E os lotes estão disponíveis Já a partir daqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver se eu achar que o... Tá aqui, ó O lote 2 Só 25 de frente Olha que brisa gostosa Aqui, chega tá ventilando bem, ó Tá ventando bem demais De frente pra essa fazenda aí, ó Coisa linda Fazenda grande aí, ó Grande mesmo Daqui pro centro comercial, pessoal Dá uns 2... 2 a 3 km daqui pro centro Pro centro mesmo, né? Tá aqui o lote 2 25 de frente por 40 de fundo Ele pega dali daquele torno Até aquele ali, ó Cadê meu Deus? Que eu não tô nem vendo o torno agora Ali, ó 25 por 40 Aqui, pessoal É... Tinha 7 do outro vídeo que eu fiz Eu vendi todos os 7 Acho que eu vendi Com uma semana, eu acho No outro dia eu tinha vendido Tenho vendido 4, foi 5 Aqui é um local muito bom, pessoal E depois que foram vendidos todos Muita gente ainda entrou em contato comigo Perguntando se ainda tinha disponível Então pra quem tava perguntando Se ainda tinha disponível, pessoal Surgiu essa oportunidade Aproveita Eu creio que aqui vai vender ligeiro Então aproveita Esse aqui é o lote 3, ó Esse aqui é o lote 3 Até aqui em cima Lembrando que a gente dá todo tipo de suporte Viu? A gente dá todo tipo de suporte Se você quiser limpar aqui Quiser cercar Forar um posto artesiano Instalar pra caçolar Tem uma equipe aí que faz isso, pessoal E aqui é o lote 4 Pega daqui Até a cerca ali Como eu disse a vocês A gente dá todo tipo de suporte Esse lote aí É o lote do nosso amigo Ednauva Moro em Recife Um abraço aí pra Ednauva Ednau, você olha como ficou O Zezão cercou aqui o lote O Zezão cercou o lote aqui Ficou Bacana demais Aí, pessoal Mil metros quadrados É esse tamanho aí que vocês estão vendo É grande, viu? É grande mesmo Aí, ó O Zezão cercou todinho Fez o orçamento Passou o orçamento pra ela Cercou, ó Comprou o arame Comprou a estaca Fez tudo Ela nem pressou vir aqui Ela disse que vai vir A gente tá aguardando ela aqui Pra receber ela Vai até o final da cerca ali, ó Olha o tamanho que é o lote É um lote grande, pessoal Mil metros quadrados Fez tudo, ó Fez a porteirazinha aqui Tá Ednau, seu lote Todo cercadinho Aí tem do lado dela aqui, ó O lote 4 Esse lote 4, se eu não me engano Tem um rapaz que ele tá É esse mesmo, é Ele tá em negociação comigo Eu não sei se ele vai fechar Mas você que tiver interesse, né É... Tiver interesse nesse lote aqui E ele não tiver fechado Pode me chamar aí, pessoal Olha só A gente tá A 250 km de Recife Capital do Pernambuco 170 de Maceió Capital da Alagoas E 28 km De Palmeiras dos Índios Primeira cidade de Alagoas Que faz divisa com o Bom Conselho A gente já tá divisa com Alagoas Aqui, pessoal E vai ter também o lote 17 Vou mostrar pra vocês lá Lotes 2, 3 e 4 Da quadra 2 E o lote 17 da quadra 2 Que é lá do outro lado Eu vou mostrar pra vocês Segue aí no vídeo E aqui, pessoal Lote 17 Olha, aqui é uma rua Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver se dá pra pegar Os dois turnos Aqui é uma rua Dá Pronto Vocês estão vendo um torno ali, ó E outro torno ali Pronto, aqui é uma rua Vocês estão vendo Uma rua todinha aqui Passando no meio das duas cercas aí, ó E vai pra segunda entrada ali E o lote, pessoal Olha que coisa linda essa aqui, ó Lote 17 é o que tá disponível É o que tem árvore dentro Olha o tamanho dessa árvore Já limparam ali embaixo É o lote 17 É o 17 da quadra 2 Eu nem tinha visto Eu tô vendo agora Esse que tem essa árvore dentro Lote 17 Deixa eu mostrar pra vocês Abre ali 25 por 40 Todos é o mesmo tamanho, pessoal 25 por 40 Todos tem mil metros quadrados Lembrando que a gente faz negócio Sem uma distância Se você não tiver condição Nenhum de vir aqui Em Boconselho A gente prepara a documentação E mandando seu endereço Carta registrada A gente manda tudo pra você certinho O proprietário assina Reconhece firma A gente manda pro seu endereço Manda o código de rastreamento A gente manda tudo certinho pra vocês Se você quiser vir aqui E agendar uma visita com a gente Agende uma visita A gente tá lhe esperando aqui Nos avisa com antecedência A gente vai lhe buscar na Rodoviária Em Bom Conselho Aqui em Bom Conselho A gente não pega em outras cidades Só aqui em Bom Conselho Se você não sabe como chegar aqui Se você é de outro estado Você vai pegar um avião Ou pra Recife Ou pra Maceió Ambas as cidades Tem transporte pra vir pra cá E se você vier de ônibus O ônibus lhe deixa aqui em Bom Conselho Mas faça tudo com antecedência Pra gente lhe passar o contato da pousada E pra você pesquisar a pousada melhor pra você Que cabe no seu orçamento Olha só pessoal A sombra aqui Olha que coisa linda Olha que sombra gostosa aqui Rapaz Esse daqui Eu acho que esse daqui vai vender ligeiro Olha também essa árvore aqui A sombra que tá fazendo aqui Pra você ver Pra vocês terem noção Olha os alrededores dela Olha A sombra que tá fazendo aqui 25 por 40 também pessoal 25 por 40 O limite é esse torno aí Vocês estão vendo o torno branco aí Tanto aí Quanto ali do outro lado O torno ali Muito boa pessoal A oportunidade de hoje É essa Meu contato aí O DDD é 879-8178-4366 Pode ligar e mandar mensagem Horário de atendimento Segunda a sexta-feira De 8 da manhã Às 6 da noite pessoal Se programe Me ligue dentro desses horários Pra gente tá fechando o negócio Ligue dentro dos horários comerciais Preferencialmente né De 8 da manhã De 8 da manhã Até meio dia De 2 às 6 Eu fecho o trabalho De 5 horas Mas até 6 horas Eu vou estar atendendo vocês aí Normalmente Viu A oportunidade de hoje é essa pessoal Se você Quiser mais alguma informação Ou tiver mais alguma dúvida Pode me ligar e mandar mensagem Eu vou estar respondendo vocês aí Um forte abraço pra todos vocês Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Se assim o nosso Deus nos permitir E até o próximo vídeo